Vamos junto? Vamos junto. Acho que pode ser, né? Tá olhando já? Olá, tudo bem? Eu sou Néa Santana. Como hoje é o Dia das Mães, eu trouxe uma pessoa super especial aqui pra dar um recado pra vocês. Sou Maíra Azevedo, tia Mar. Tia, eu tenho um filho de dois anos, é menino, você também tem um menino. Um de oito anos. E eu queria saber, tia, como educar o menino nos dias de hoje pra ele crescer e saber respeitar as diversidades desse mundo. Bom, a primeira coisa é falar a verdade. É muito simples. Às vezes eu acho que a gente fica criando dificuldade para falar das coisas que são o mais simples possível. Porque assim, eu não tenho segredos com o meu filho. E sendo mãe de um menino negro, é importante ressaltar isso porque meu filho, ele vai se tornar o alvo preferencial das balas, da violência. E eu preciso conversar com ele. Então por isso que eu digo que mãe não é tudo igual. porque uma mãe negra, filha de um... Mãe de um filho negro tem que conversar sobre essa criança, sobre o que é racismo logo na infância. Tem que conversar com essa criança sobre o fato dele morar na periferia e como ele lidar com esses aspectos. Mas também mostrar pra ele que o mundo não se resume à realidade dele. E a palavra diversidade não pode ser só uma palavra de efeito. Meu filho tem que entender o que é e o que ela quer dizer. Então assim, o que ela representa. Meu filho consegue compreender que a identidade de gênero não é só a dele, não é só a minha, não é só a do pai dele. Existem pessoas diferentes, distintas, de realidades distintas. E ele aprende e convive com isso. Pra mim, a premissa básica, e que eu acho que é muito simples e a gente que dificulta, eu ensino pra meu filho dessa forma. Faça com as pessoas o que você quer ou o que você gostaria que fizesse com você. E tem uma coisa também que é muito perverso no mundo da maternidade. Todas as vezes que a gente fala sobre filho, a gente transfere toda a responsabilidade para a figura materna. E é importante lembrar que ainda que essa mãe, porque tem uma gente que fala, né, quando a mãe cria o filho sozinha, ela é mãe solteira. Muitas vezes essa mãe não é solteira, ela tem até um outro relacionamento. Ela é uma mãe que acumula responsabilidades. Exatamente. E é importante que os homens que têm as suas crias compreendam também que eles não podem largar de mão, porque senão a gente fica o tempo todo com um monte de tarefa acumulada e a gente não consegue dar conta de tudo. E é muita responsabilidade, porque a gente tem que educar o menino e ainda se educar. Pois é. Porque ser mãe é um processo de aprendizado. Não é constante. Eu sempre digo, eu sou só mãe de um. Uma pessoa que é mãe de três, de quatro, cinco, pra mim, merece ganhar todos os prêmios da face da terra. Vou adiantar que tem horário. E hoje não é de atar mãe, não. Não é mentira, tá gravando na sexta. Vem cá, mulher. Gente, gente, eu quero agradecer pela oportunidade do Salvador Shopping por conhecer essa mulher maravilhosa. Muito obrigada, tia. Um feliz dia das mães pra você. Obrigada. Um feliz dia das mães pra todas vocês que são mães. Um feliz dia das mães pra vocês todos os dias. E eu sempre digo, todos os dias. Presente de mãe, é bom ganhar presente, é bom mesmo, viu? Com o homem adiante, mas presente de mãe é ter o filho vivo, com saúde, direitinho e organizado, viu? Exatamente. Tira o sapatinho, bota o pé no chão e vai adiante. Agora também não faça vontade não, que menino cheio de vontade é chato. Falei. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha entendido o recado. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, fala as suas redes sociais, tia. Pois é, arroba tia mar oficial no Instagram, no Facebook, tá lá, tia mar, e no YouTube, tia mar também, minha filha. Se inscreva no canal, é importante. quando estiver passando aquela propagandinha, assista, fica com o dali que... E curta, e comente também. E chame pros outros, chame pros outros pra se inscrever, viu? Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo. E se você não gostar do vídeo, mande pros outros, de rata. Tchau.